Bota aqui Bota comigo aqui ó Momento de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Assistir essa chama De amor e de querer Somos tudo nosso amigo Testemunhas para querer Nossos corpos Soladinhos Soladinhos de prazer Amor Eita coralinha Ai galera, linda a combinação, vem! Testemunhas para a mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me acusa, pois é o meu maior prazer É ser uma mulher Arrasou! Então quem te agradeceu, viu, mas é muito obrigado Não, fala mais um, acho que dá tempo Essa mulher... Mulher, volte pra cá, vem fazer o que eu... Tatiana, o pessoal do... Tatiana, ela lembra a Luciana, né? Do anjo do forró Rapaz, que arraso, velho! Que arraso, que arraso! Valeu pela oportunidade, meu amor! Tem dois minutinhos Desde já, eu já convido a galera pra abraçar Vê, eu tô chegando na cidade de vocês agora Eu presto que tem abraço em meu trabalho Eu fico muito grato por isso Não, 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 não Não, não, não Você quer cantar, cobaia? Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa Que me eu tenho perto de você